Boca Washington, ou chamam de Boca T. Washington em inglês, foi um educador que nasceu escravo, de pai branco desconhecido e uma mãe negra escravizada. Ele conseguiu, através de seus próprios esforços, se tornar o fundador de um instituto normal e profissionalizante, que hoje é uma universidade, chamada Tuskegee, nos Estados Unidos, no estado de Alabama. Ele também foi considerado o líder da nação negra, porque nos Estados Unidos, muito embora que os negros fossem uma porcentagem muito menor da população, como é aqui, porque aqui, se considerássemos uma única gota de sangue, como consideravam lá, quase todos aqui seriam considerados negros. Ele era considerado o líder da nação negra e conseguiu um poder político descomunal. Ele foi conselheiro de presidentes da nação, principalmente Teddy Roosevelt. Mas ele também teve muitos percalços na vida, ele teve muitos inimigos, brancos e negros, rivais, concorrentes. E, no final, ele se tornou uma figura muito polêmica, porque, inclusive, muitos militantes negros achavam que ele fosse uma pessoa que se vendeu para os brancos ou que cedeu demais para os brancos. Mas, quando se considera que ele morava numa área do país, uma região do país, onde os negros eram linchados diariamente, dizer que ele estava se vendendo para os brancos era como dizer que um judeu do holocausto, se fingisse ser católico, estaria se vendendo para os nazistas. Tudo tem que ser visto no seu contexto. Agora, Manuel Quirino nasceu livre. Não sabemos bem quem eram seus pais, porque, no final da vida, apareceu no Certidão de Óbito, que era o filho de uma tal de Maria Adalgisa, que não era o nome da pessoa, que colocaram na biografia da mãe como mãe. Então, tem várias teorias. Eu acho que talvez o pai biológico dele tenha sido o tutor branco dele, que também se chamava Manuel Correa Garcia. E era um educador, um dos fundadores da escola normal. E cuidou de criar Manuel Quirino sabendo escrever, ler, que salvou a vida dele, né? Porque ele foi recrutado à força para ir para a guerra do Paraguai e acabaram mandando para a escrita do batalhão no Rio de Janeiro. Ele também, como o Booker T. Washington, pelos seus próprios esforços de trabalho, conseguiu se instruir e acabou se formando na Escola de Belas Artes como professor de desenho geométrico e escreveu vários livros. Se pode dizer, ah, mas talvez ele teve algum patrono branco que o paternalismo ajudou. Mas se esses livros saíram em uma primeira, segunda edição? A Bahia de Outrora, que é um livro que ele escreve sobre os costumes antigos da Bahia, inclusive fala de capoeira na época, que era super legal, né? Como o candomblé também era na época. Ele foi um dos pioneiros nesse sentido, de preservar os costumes. Ele foi o primeiro a escrever isso. Então foi um livro, o livro dele sobre culinária baiana foi lançado depois da morte dele, mas ele já tinha escrito há muito tempo. Quando ele foi levado para o Rio de Janeiro, estaria sendo encaminhado para a Guerra do Paraguai, mas acabou, ficou na escrita do batalhão no Rio de Janeiro, ele reparou que as comidas de outras regiões do Brasil eram diferentes do que ele estava acostumado na Bahia. Aí, quando ele voltou, ele começou a produzir receitas e textos sobre isso. Graças a isso, temos uma noção de como era a culinária baiana e como era diferenciada das outras regiões do Brasil até hoje. Ele também escreveu sobre as festas da Mãe d'Água e outras que não tinham nada a ver com a cultura africana em si. E é graças a ele que temos conhecimento de como era a vida popular do baiano naquela época, no início do século XX. Ele também escreveu sobre as festas pastoris. Ele fundou um jornal abolicionista. E, depois da abolição, fundou um jornal trabalhista. Ele tem vários aspectos de Manoel Quirino que interessam a vários pesquisadores. Quem se interessa pela história da arte considera que ele foi o primeiro biógrafo de artistas baianos, o Vazari brasileiro. Quem se interessa pela política vê que ele foi um vereador, um dos primeiros vereadores negros, e também se tornou líder operário em 1874. E lembramos que a abolição da escravidão aconteceu em 1888. Para mim, o mais importante da atuação intelectual dele foi que ele reivindicou a contribuição positiva que o africano e seus descendentes fizeram a civilização brasileira. Porque, por muitos, principalmente Nina Rodrigues, eram vistas como um fator de retrocesso. Nina estava vendo a cultura africana como uma coisa nociva, uma expressão de doença mental, até. No espírito do positivismo, a cultura africana era vista como um fator negativo, o que estaria levando a civilização brasileira para um estado de barbárie. Então, esses grupos africanos, a própria capoeira, o canomblé, eram severamente reprimidos. Quirino era o contrário. Ele via e fez questão de mostrar a contribuição positiva do africano. Por exemplo, basta ver os orixás. Mas tem um orixá que era ferreiro. Quem era? O GUM. Então, ele se tornou ferreiro aqui no Brasil? Não. Ele já sabia trabalhar com metal na África. E hoje sabemos que tinha culturas que faziam esculturas maravilhosas em metal fundido. Eles ensinaram os portugueses a fazer mineração aqui no Brasil. Eles sabiam lidar com rebanhos de gado. Eles tinham conhecimentos que, inclusive, interessante, que alguns antropólogos até que mostraram ou colocaram a hipótese que os negros ficaram com amnésia por causa do trauma da travessia. A própria capoeira. Antigamente se dizia que a capoeira nasceu aqui no Brasil, que não existia na África. Isso agora sabemos comprovadamente graças a pesquisas feitas por Mastricobra Mansa e Matheus Horig Assunção em Angola, que estão acontecendo atualmente. Já fizeram um documentário sobre isso que tem uma tradição muito parecida com a capoeira angola no sul da Angola hoje em dia. e já estão trocando conhecimentos. O que foi adaptado aqui no Brasil foi uma coisa realmente que só existe aqui, colocando o berimbau, a orquestra, as cantigas em português. Mas a arte marcial veio da África, sim. Existe essa ideia de que todos os negros eram escravos até a abolição. Isso é longe de ser verdade, porque, primeiro, até teve uma série de leis promulgadas para tentar abolir a escravidão paulatinamente. Teve a Lei do Vente Livre, em que os filhos de escravos nascidos após aquela lei seriam considerados ingênuos e, com 21 anos, eles seriam libertos. Só que a ebulição chegou antes dessa data, que os libertos após essa lei não teriam feito 21 anos ainda quando aboliram a escravidão. Teve a Lei Cesar Genária, que, inclusive, Quirino se opus a essa lei, que foi promulgada por seu tutor político, o conselheiro Dantas, porque considerava cruel que uma pessoa que trabalhou a vida inteira de graça para o senhor, com 60 anos, quando já estava contando com pelo menos ter um teto e alimentação até o final da vida, seria simplesmente liberto para quê? Sem saúde, sem dinheiro, sem senhor, e aí consideraram uma barbaridade. Mas esses eram os esforços que estavam fazendo para abolir pela lei. também tinha a possibilidade do escravo ser liberto através da negociação da alforria. É uma situação muito complicada. João Reis e Sidney Shalhoub mostram dois lados dessas possibilidades, porque você vê casos, por exemplo, como o Domingos Sodré, que é o personagem principal de um livro de João Reis, que conseguiu a alforria e se tornou, consideramos praticamente um pai de santo. Teve o caso de Francisca da Silva, que foi a fundadora do candomblé da barroquinha, pelas pesquisas de Nicolau Parês e Lissarol Castillo, descobriram que ela conseguiu se alforriar, ela mesma teve escravos, que não era raro, tinha até escravo que tinha escravo. O próprio Quirino fez questão de mostrar que, por exemplo, teve professores da língua, de grego, teve militares, teve intelectuais, pesquisadores, médicos, negros, antes da abolição. Temos a família Rebouças, família de engenheiros, acabei de falar de Teodoro Sampaio, também engenheiro, Quirino, são muitos casos, esses são os mais conhecidos de negros que conseguiram se instruir de alguma forma. Agora, o uso de imagens, o próprio Quirino ilustrava seus livros com retratos de negros, sempre bem vestidos, com posturas dignas, que podemos fazer uma comparação, por exemplo, com as imagens que Cristiano Júnior produziu em estúdio de pessoas negras vestidas como escravos, ou seja, usando roupas esfarrapadas, descalços. O sapato era um símbolo da liberdade. Acho que uma das primeiras coisas que o Liberto fazia era comprar um par de sapatos para mostrar que não era escravo. O Booker T. Washington, quando fazemos uma comparação entre Manolo Quirino e Washington, temos que levar em consideração que Washington era conhecido no mundo todo, Quirino apenas no Brasil, que não é pouco. Inclusive, ele teve um obituário que saiu no jornal no Rio quando faleceu e não tiveram nem que explicar quem ele era. Isso já indica que ele era famoso no Brasil. Mas Washington, os obituários dele saíram no mundo todo, já mostrando que era uma figura conhecida internacionalmente, inclusive no Brasil e por Manolo Quirino. O Washington encomendava fotografias, ele trabalhou com fotógrafos e fotógrafas negros e brancos. E ele fez questão, sabemos pela documentação que ele deixou, de sempre mostrar uma imagem positiva do negro. Por exemplo, quando um fotógrafo saiu e tirou uma foto de um bar que tinha proprietário negro, disse, não, não queremos associar o negro com bebida alcoólica. Quando mostrava as escolas, os colégios que foram fundados para os negros, porque na época nos Estados Unidos os negros não podiam estudar nas mesmas escolas que os brancos, fundava, ele criava escolas, formava professores e mandava criar escolas para negros. E as fotografias que tiravam mostravam os estudantes bem vestidos, sérios, focados nos estudos, nas suas atividades. E a ideia era de mostrar o negro como cidadão. E esse também era o intuito de Quirino. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda por Sônia Ruberti